Tantos filósofos e ensaístas, os seus livros de Pessônia Rehesitado e Fernando, pelo nosso que vieram, são os mais importantes livros que se escreveram sobre Pessoa. Desde os anos 40, o professor Eduardo Alenço publica sobre a crise da modernidade e a pluralidade do sujeito em autores como o KvH Nietzsche ou Pessoa, e portanto, de facto, não há melhor forma de começarmos esta conferência do que com uma palestra que eu, com a sua incrível energia e generosidade, vai oferecer. Portanto, professor Eduardo Alenço, obrigado. Muito bom dia a todos. Vou experimentar a nossa habitatura. A casa Pessoa, só este sítio, é um sítio, ao mesmo tempo, à margem. Para quem tem de falar sobre o Fernando Pessoa, é um sítio que, no rumo do silêncio, antes de dizer qualquer coisa sobre ele, não é fácil falar de Pessoa, não é fácil falar de ninguém, é sobre ele, portanto, tenho muito difícil de falar de Pessoa, ou de constância sobre o que eu sou, ou o que eu posso ser, e sobre tudo como estou numa situação contadora de Pessoa, portanto, percebi que se tiver um assunto sobre o qual eu não posso falar, verdadeiramente é sobre o assunto de Pessoa, isto não posso falar de ninguém, a gente não pode falar, estou falando de Pessoa, sobre como é que, no fundo, ainda não o desencontraram-me, portanto, tenho uma certa visibilidade desse encontro com o texto, com a figura, com o destino de Pessoa. Pessoa. No meu caso, é um rumo convívio, é uma série de textos que eu escrevi sobre ele, e penso sinceramente, na verdade eu estou, o passado é o meu, como se não fosse passado, mas é O que é o meu obstáculo que eu estou falando de Pessoa, é ter falado dele durante quase meio século. Portanto, nunca eu posso acrescentar nada, sobretudo, tratar o tema que me foi sugerido, que era uma espécie de viagem através de alguns dos nomes decimeiros, do que se pode chamar a crise, a crise da modernidade. Uma espécie de revolução no Estatuto, onde eu, durante séculos, tinha, por assim dizer, uma certa evidência de ser, se não o centro do universo, aquilo que permite que o universo existe para nós, para vermos, desde o momento em que o homem moderno, uma figura de Descartes, interrogada no seu passado de certezas, no seu capaz de nomear alguma, que pudesse resistir a um exame, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, qual é o escritório da verdade, qual é, efetivamente, o sentido do ser, que é o ser ressentido, ainda pior, é concluir que, efetivamente, se nós pudermos ser tentados numa espécie de música total, ele pudermos uma espécie de silêncio, num silêncio provisório, mas um silêncio eterno, a nossa capacidade de determinar o que é verdadeiro, o que é falso, o que é erosório, o que não é erosório. Depois de procurar, digamos, todas as tentativas anteriores para confirmar o Estatuto da Verdade ou o Enfirmá-lo, no centro de uma época, ele é um caso de dúvida, como sendo a coisa mais necessária para estabelecer um cardíaco a qualquer verdade, Descartes não encontrou de solução do destino, que a consciência se dá a situar como a única coisa que não podemos duvidar, que somos seres pensantes. Agora, qual é o conflito dessa mesma evidência? Essa é qualquer coisa que não é resolvida pela sua confirmação em que o eu se dá a si próprio, de que ele é, de facto, não só existe, mas é, digamos, o paradigma que, em função do qual nós comprometemos o resto. Nós somos apenas um ponto entre o outro, um horizonte, um lugar de verdade, mas somos aquilo que permite que nós comprometamos aquilo que dizemos quando falamos, nos falamos do cérebro. E isso entrou-nos imediatamente no Estatuto do pensamento moderno, ou na rede de caridade, que era desconhecido realmente dos antigos, que é, se não se nos referiu, o paradigma do cérebro, do que é, o que preocupa o homem antigo, sobretudo o homem grego, de quem nós ajudamos, tantas criações e entradas, a ideia mesmo de filosofia é o facto de saber qual é a natureza do ser. E essa questão não é uma questão de um tempo, ou seja, de uma questão inaudável e que, por assim dizer, é um temporal. É uma questão que sempre e eternamente recomeçaram, como dizem a Agatha, é sempre a mesma questão. Qual é a natureza do ser? Só que uma resposta como esse ser era, ao mesmo tempo, um ser que, sob outra forma, se revelava numa outra matriz, digamos, da grega, sobre que um ser mesmo, a sua essência de palavra. A consciência é ser absoluta e o homem não pode ser. E, portanto, o que se define, o que é, 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 o que é que diz, eu sou o que é que sou. O homem pode ter umas pretensões mais definizantes, se possa imaginar. Mas, olha que coisa, como lhe é permitido, sem se criar uma figura, sem espécie de, não só dividência, mas quase uma espécie de sacarejo, quer dizer, eu sou o que não sou. Porque o seu estatuto é que, justamente, é que ele não sabe quem é. Para saber quem é, é que ele se pensa e se devem toda a espécie de soluções na ordem teórica, ou na ordem, ou na ordem prática, não é? Para saber, ao menos, o que ele é. E que, nessa dúvida, não o reenvia para uma espécie de figura de nada. Portanto, a partir deste momento, no pensamento moderno, a questão que sempre recomenda, sempre e sempre a mesma, é distinguir o ser do nada. Para nós, aqui na cultura portuguesa, que é uma ordem poética, que é uma ordem filosófica, a consciência de uma reflexão, de um paradigma antigo, em que o ser e as suas leituras condicionam todo o discurso que os homens podem fazer sobre si todos, na ordem do conhecimento, na ordem dos valores, na ordem política, na ordem de ideologia, é substituído por uma espécie de crítica ao radical e um esteticismo, por exemplo, prático. E, novamente, a física, a incapacidade, a consciência da incapacidade de nos colocarmos no centro do universo, mesmo antigo informal, como ainda era o caso de Canos, em que o sujeito é, de facto, a forma de toda a espécie de guardado, de evidência, em que o nosso poeta que há, de uma realidade entre nós neste capítulo, como já não sobre a figura, digamos, edificável, e concreta, de uma reduza das antigas evidências concentradas, na evidência suprema, mais que evidência, da única luz, realmente ao tempo, em que o único crescer é um ser da galera, nós que chamamos-nos de Deus, é quando um poeta termina um dos seus momentos mais famosos, dizer que o único ser absoluto é o não ser. E aqui entramos já numa esfera, que é a esfera entre a qual nasce uma pessoa, mas toda a humanidade, como se dizem, é direito, realmente, qual é, que espécie de desafio, que a humanidade se faz a si própria, quando temos esperto de uma incapacidade de se dar sentido a si mesmo, de encontrar o sentido do universo, de entrar no sentido da história, conclui que uma forma de desespero, de desespero, parece a primeira maneira que é ficcional, e já um pouco a forma de pessoa, que o homem e sua história, tal como ele aparece no século XIX, e dentro das perspectivas que são as da história nesse momento, acreditar que o não ser é superior ao ser, que é mais radical que o ser. E essa espécie de divinência é aquela que vai ser uma espécie de, não ser, quer dizer, a ausência de sentido, a ausência de sentido, não só para isto ou para aquilo, mas a sua totalidade, quer dizer, nós nos encontramos com uma espécie de caverna, desta vez, não uma caverna platónica, mas uma caverna mais impensada, que é de imaginar que toda a luz que nós podemos fazer, sobre o que nós somos, sobre o que é o destino verão e do mundo, é sempre uma forma de noite, uma forma de obscuridade. É aí que a temática da noite é elevada, por assim dizer, todo o imaginário ocidental, e, provavelmente, em nenhum poeta era que ocupa um espaço tão profundo como o imaginário de forma uma pessoa. que os seus poemas mais luminosos passam para nós, são aqueles que ele considerou, normalmente, aquilo que ela significa, que é ter a nossa incapacidade de sermos o sujeito do nosso mesmo, e isso não como uma coisa provisória, mas uma coisa definitiva. Nós não somos a luz do mundo, nós não somos aqueles que dominam o mundo, nós somos aqueles que estamos mergulhados em uma espécie de noite intérmina, e que, sem esse, em todo caso, essa passagem, ou essa obscuridade, nós ainda ficaríamos mais perdidos do que já somos no mundo, e sobretudo na história, e sobretudo, a nós mesmos, o tipo de subjetivo, e, mas eu, realmente, não sou capaz de tratar, pequenininho para nós, as diversas milhões, essa diversa morte de Deus, que é, ou não, morte de Deus, e, por exemplo, o caso do Kierkegaard, é muito especial, não é nem o caso de Fulano de Pessoa, nem o caso de Luís. O caso de Kierkeard é um caso, efetivamente, diferente de que a existência, em raiz, a existência, é uma existência, que só tem definição, não a partir de um eu, que é uma espécie de rival de Deus, mas, do contrário, que só tem, só tem leitura, a partir de, justamente, de um Deus, que é, para o homem, uma espécie de figura ampliada, a partir de uma verdade, a partir de uma verdade, mas, até, a impossibilidade, que o homem tem de se definir como sempre eu, o Senhor, a verdade, ou a verdade, ou a alcança, de si próprio, como arma para prender, assim nós, o meu universo. O caso de Fulano de Pessoa é diferente, mas, se eu já entendo-vos, e eu escrevi tantas coisas do Fulano de Pessoa, que o problema é que eu não posso dizer nada sobre ele, não seja por a repetição, e a repetição, embora seja uma das figuras do sujeito, é sobre tudo, quando se entenda, pensa que, a repetição é aquilo que nos é interdito, porque foi isso um paradoxo mesmo. Portanto, é o melhor lugar que a repetição verdadeira, isso quer dizer que a temporalidade não é aquilo que define, o ser humano, o homem, o sujeito. A temporalidade é aquilo que impede, justamente, que nós nos constituímos como sujeito, no sentido próprio, no sentido próprio. É aquilo que nos põe, principalmente, em causa. O Senhor, por uma forma, que eu, Fernando Pessoa, quando entreveio, define-me, ou se refere poético, e criticamente e filosóficamente, como o nada vivo em cristão, como compreender o incompreensível, o indescritível. Portanto, é aquilo que me torna inocível, mesmo que nós nos concebamos minimamente como sujeito, que seja por um segundo, ou que seja por um segundo, ou que seja por um segundo. Eu, Fernando Pessoa, quando entrevei esta é a forma paradoxal do extremo moralismo do pensamento ocidental enquanto moderno. Como sair deste turno, paradoxalmente, eu penso que essa consciência do homem e da humanidade como inconsistente, intrínsecamente inconsistente, intrínsecamente dura, é, eu gosto de estar escrito um livro, um poema, uma frase, de uma maneira mais exigida, aceitável, digamos, envolvente, no livro Os Assocego. Os Assocego é um livro, uma espécie de poema consagrado à nossa própria inconsistência. O facto de não sermos aquele sujeito virtual que, normalmente, devíamos ser, se fôssemos, realmente, os filhos da luz, os filhos da Deus, que já não somos. E essa é, de facto, toda, toda que estas aventuras, não são aventuras, de verdade, poéticas, do sentido líricas, são aventuras metafísicas, são interrogações, são metafoses, interferidas, daquilo que defende, de facto, a essência humana, a essência do ser humano, em todo caso, como o modelo, como angústia, como diz a Heidegger, ou, de uma maneira mais tradicional ainda, de que a humanidade, a consciência, que ela é a ser, a raiva-lás, que é o tipo individual, que é, portanto, a coisa mais difícil de pensar, como destino mesmo do que existe, ou do que existe, embora para nós seja invenençável, a verdade é que, como dizia o Heidegger, passa por ser um certo otimismo metafísico, tudo o que nasce merece morrer, e mesmo, de algum modo, é sempre difícil de separar aquilo que é nós, é o apetite de imortalidade, a vocação de imortalidade, daquilo que é, já, de uma outra forma, de ser contínuo, de ser mais inevitável, do que é o nosso filho. Mas eu tinha discutido muito tempo coisas sobre esse tema, e, num texto, que eu não posso repetir, geralmente, geralmente, o que já o fiz, com três testes, chamada-se, Pessoa no Jardim Virtual de Caíro. Provavelmente, há algum já o leu, e o próprio já o li, agora não tenho a área que eu tenho a ler. E, neste momento, sou eu incapaz de me reapropriar do meu próprio texto, de uma maneira tão recida como estar esta. Ninguém conhece com precisão o momento em que teve lugar, no Ocidente, esse acontecimento misterioso, que podemos evocar como sendo de uma parte genérica do sentido. Talvez, não possamos mesmo situá-lo num momento exato. Em última análise, podemos até supor que seja de uma ordem que nada tem de ver com a cronologia. Tratou-se antes de uma acumulação de sinais, que, pouco a pouco, deixá-lo de funcionar, tendido para uma espécie de cefalograma nuro. Por comunidade, podemos recorrer até de um escote, o Ocane. Em suma, até o aparecimento da teoria de que os nomes não correspondem às coisas, que são, como então se diz, simples, falatos e vozes. E esta lição, a pessoa, podia não ter recebido diretamente, através do seu conhecimento da história da filosofia, que os homens sejam aos filósofos entre os estes. Mas bastado de ter lido Shakespeare como ele leu, e ele leu Shakespeare como leu a Bíblia, ou talvez até de que lheu a Bíblia, para perceber o que isto quer dizer. Foi então que o código semiótico do Ocidente, sem que nós nos tivéssemos apercebidos disto, como se se tratasse de uma turma, por um salvo de vertimento à mira de Condela, deixou de funcionar, e o nosso entendimento já se parou da alma, se estabou nas margens do deserto. Mas foram necessários quase 600 anos para que este desvertimento escolástico se convertesse em experimento em cruzes da cultura ocidental, o resultado obrigatório de uma cadeia lá ainda atual. Nem o mais fantástico dos cultos se pode comparar a essa desertificação silenciosa e abstrata do homem ocidental. O mais estranho é que tão radical ato de suspeita em relação à vocação ontologicamente inocente das palavras, para nomear uma realidade que se confunda, então, com a própria criação, saída intacta das mãos de Deus, surgiu como o supremo louvor dessa criação, como oração extasiada e estática do sentido do sentido. As palavras e o seu sentido imperdeceram porque as criaturas, contempladas em si mesmas, se mostraram como um desvotável alfabeto divino. O seu sentido era a sua existência, se nós abdicarmos da pretensão de interpor entre o Criador e as criaturas o nosso entendimento. Deixemos que o sol, a lua, a árvore, mas também o louco ou a morte nos digam pela sua simples presença, aprendendo pelo sentido, nós perturbamos pelos simples olhares. Assim, Francisco de Assis imagina-se só a nossa relação com Deus e as suas criaturas, e desta nova visão para a vizinha, os seus discípulos, menos úmidos do que ele, deduzido em utilidade, ou mesmo a impossibilidade de aprender o sentido de realidade com as palavras. Paradoxalmente, esta primeira crise do sentido no ocidente enquanto desconfiança no poder das palavras, imensada pela confiência no mundo do mundo, como um mundo criado, devia converter-se na fonte de uma insolida árvore de cegueira, no dia em que o laço entre o Criador e as criaturas se ouve se conhecesse. Cegueira, em relação a essa transparência que acompanhava a apreensão do universo, única da cena que tinha o seu lugar e conhecia o seu destino ideal. Transparência análoga há do tempo em que as rosáceas das catedrais deixavam filtrar a própria luz de Deus, mas também a aurora de uma nova realidade unicamente humana, cada vez mais ofrescente, à medida em que essa antiga luz devia ser perdida e o espírito dos homens sobre ele. Na verdade, o nominalismo, pois é dele que se trata, sob a sua aparência em mera desconfiança quase lúdica no poder ontológico da linguagem, era já uma subtil confissão do reconhecimento da antiga luz divina. O pensamento moderno é filho deste nominalismo, indinação de uma outra linguagem separada à sua fonte transcendente, para através dela dizer de um mundo de maneira menos ingênua e apreender através dela o seu verdadeiro sentido. No dia em que, por sua vez, essa leitura conhecer, se não os seus limites, pelo menos uma perplexidade que parecem na dente às nossas relações com a linguagem, a crise do sentido tomará forma perto das quais a antiga crise parecerão uma brincadeira de crianças. Fernando Pessoa nasceu, por assim dizer, o momento em que a crise do sentido com uma absoluta perturbação de todos os códigos da modernidade adquiriu uma esperança universal. A sua obra é, de certo modo, um espelho paradigmático e vertiginoso desta crise. Viaja no interior da ausência de sentido e nos simultaneamente a tentativa das mais exigentes e valorosas de encontrar uma saída para uma situação que não é unicamente da ordem intelectual ou poética, mas existencial e metafísica. Falar a seu respeito da explosão lústica do sentido não é invocar duas frases da sua singular aventura poética, mas de um só movimento de experiências e indústrias sociáveis. Foi a mais extrema exigência de sentido, em particular considerado o seu clima dramático, Fausto, provocou nele essa explosão espetacular do leu, cujas espampécias foram tantas vezes lusadas e tanto que o tremeram para a sua serabilidade. Mas, por sua vez, essa defladação do sentido do mundo, assumida para a criação de vários poetas, cada um deles expressão de um sentido possível, determinará uma quete, uma busca sem fim, para restabelecer o sentido explodido. Toda a poesia de Fernando Pessoa pode ser colocada sobre o símbolo da ficção do ser. Ficção do ser do eu, ou do eu como ser. Ficção do universo como ser, ou do ser do universo. Ficção do ser de Deus, ou de Deus como ser. Nenhuma das realidades que permitem intervir no sentido ao que chamamos eu, mundo ou Deus, pessoa atribua um outro estatuto que não o da ficção ou do sonho. Nesse seu poema Fausto, Fernando Pessoa, põe e ensina não tanto uma personagem em abraços com os mistérios do conhecimento, da vida, do amor, do absoluto, que uma figura da impotência humana incapaz de formular as últimas questões que são também as primeiras. No fim da sua caminhada, ele não poderá ouvir da boca da morte, assimilada à inconsciência, mais do que a retenção da única verdade a que foi sensível, ou é mais do único sentimento que lhe era familiar de sua infamilidade absoluta, o da irrealidade de tudo, e do negro ao seu eu, o dos outros, o mundo e Deus. Tudo toma forma ou a ilusão de forma nas palavras, não consegue dar-me sequer cerrado em mim o olhar do pensamento, a ilusão de ser, uma expressão disso que não se exprime, nem por dizer que não se exprime, vida, essência, transcendência, ser, tudo quanto do vago possa ocorrer ao sonho de pensar, ainda que fundamento conhecido, nem que pelo horror esse impossível deixa transgredido sobre a lembrança do que é. Com prioridade o mundo é sólido, com que ironia mais do que tudo amarga, não confrase fria e negra nente essa inquieta pretensão a ser. Se assimilássemos totalmente o conceito de busca da verdade ou da busca de sentido, poderíamos dizer no Fausto que desde o início para a pessoa a questão está resolvida, resolvida pela supressão dela, por ausência, por uma constatação da ausência de sentido da realidade seja qual for. E os versos famosos, o segredo da busca é que não se acha eternos mundos infinitamente uns dentre os outros, sem cessar de porra, inúteis, sóis, deuses, deuses dos deuses, neles intercalados e perdidos, nem a nós nos encontramos no infinito. Tudo é sempre diverso e sempre adiante de deuses e deuses. é essa a luz incerta da suprema verdade. Pode estranhar-se que pessoa, tal como o seu Fausto, sublinha-se o pelo mais acetónimo da pensamento que é nada mais concluz em geral à consciência da sua impotência de saber de ser se refira à suprema verdade. Mas nós sabemos que o contínuo desta suprema verdade no poema rege especificamente da visão alcoolotista iniciática tão cara à pessoa que não é mais do que ausência espécie de abismo primordial como dos gnósticos até e ao além de toda a compreensão. Sobre esse fundo da ausência original tudo o que nós chamamos real Deus, mundo, seres, o Eru, é um eco imperfeito e vanecente e uma manifestação que nunca remonta à sua fonte. Se podemos alcançar no qualquer sentido ou antes se uma exigência de sentido transparece a expressão das nossas relações com o nosso mesmo comum é apenas no horizonte desta ausência e como possível no próprio dessa ausência. O sentido enquanto essência da verdade colhida na face das coisas ou cifra da nossa experiência nunca se revelará como positivo. Apesar disso pode alcançar uma espécie de plenitude negativa como lembrança de uma realeza perdida do estado anterior na nossa cada mundo quer dizer na consciência mas também nas palavras e é por isso que a exposição original do sentido e a sua posição virtual são inseparáveis. Emissário de um rei desconhecido eu conto informas e instalações da língua e as mãos das frases que os meus lábios veem somam o outro anólimo do sentido. Por diversas razões as questões que dizem respeito o sentido em pessoa embora se encontrem em toda a sua obra não atingem toda a sua qualidade moderna no Fausto o oema abstractamente assombrado por essa questão sobre a forma tradicionalmente metafísica o que é a verdade o que é o ser e ainda menos na poesia solidamente ocultista como a dos estudantes sobre o tumor de Rosenkreuz ou mesmo de Mensagem poesia transbordante de sentido no seu perfil ao mesmo tempo transcendente e o nível na realidade a glosa da ausência de sentido do universo no texto de Fausto pertence ao mesmo esquema de excesso de sentido característico dos poemas de inspiração ocultista iniciático ou dos da mensagem simultaneamente iniciáticos iniciáticos cada um dos universos da pessoa é o universo do outro foi com a invenção dos ortrónimos estes poetas outros destinados a encarnar a qualidade de sentidos que o eu como ausência podia assumir a pessoa se lançou uma verdadeira busca num sentido positivo através da criação heteronímica cumpre-se o ato libertador da sua subjetividade ligadora tal como Fausto e se ativa muito ilustra pelo menos no primeiro momento esta explosão se sentiu a tão bem emergência no címico tornando-se Alberto Caeiro o segundo a sua versão o lugar onde Alberto Caeiro se manifesta a pessoa não descobre apenas uma verdade entre outras uma realidade suscetível de leitura de inteligibilidade uma existência ligada da doença de ser consciente mas o sentido na criação de pessoa Caeiro ocupa o lugar do anjo um anjo que renunciou ao céu para se deitar na realidade ser a voz sem voz dessa realidade olhar ao resto das coisas entre os nossos juízes sobre elas foi um guardador de dano que rebanhou o meu pensamento dos meus pensamentos são todos sensações etc aquilo que o pensamento em particular mais exigente filosófico ou metafísico que não lhe pode dar por ser o próprio instrumento da frustração em matéria de verdade da sensualidade eis que o não pensamento a conformidade espontânea com as sensações se propõe não saber situar-se antes dos pensamentos esquecer os nomes que nos roubam as coisas deixar as coisas oferecerem não na sua significação fruto dos nossos falsos pensamentos mas na sua existência é isso entrar na casa do ser habitar o ser mentido e ser habitado por ele o nosso entre as coisas são as coisas do que ver em nós uma coisa se houvesse outra o essencial é saber ver saber ver sem estar a pensar saber ver como se se vê e nem pensar como se se vê nem ver como se pensa para ser jogos de palavras ver jogos que sejam o sentimento da sua própria vida ou ainda se quiserem que eu tenha um misticismo está bem tenho sou mito misto só com o corpo a minha alma é assim e não pensa se assim tentar dizer-se disse tomando a letra não o que são os poemas que a eira mas o mito poético e a inocência que a pessoa quis instituir pessoa era um novo São Francisco e um meio do mundo privado esse sentido à força de artifício mas com o caeiro nós temos apenas uma simplicidade sonhada ou se se prefere uma utopia da simplicidade dentro do questionamento do sentido não só não está usando como continua vivendo à sombra desse questionamento para este pastor do ser tão singular os rebanhos são unicamente pensamentos e na sua casa sobre a polícia este poeta que não devia pensar mas apenas sempre estar num dos demônios de uma nova criação do homem antes da consciência do animal que na coisa criou como pessoa imaginou para escapar a indústria a indústria indústria doar as coisas em troca do grado que me dão, não significa nada. Então, porque digo eu que as coisas são belas, mesmo em mim, que vivo só de viver, invisidas, vêm ter comigo as mentiras dos homens perante as coisas, perante as coisas que simplesmente existem, que é difícil ser próprio e não ver se não o visita. Nós insistimos, apremem tudo o sentido, encarnada por pé e está dilacerada no interior e a felicidade que ela experimenta, que é tudo que devia morir. Teremos mais sorte aceitando que o sentido só pode ser preenchido na própria proliferação dos sentidos e dos significações. A única que corresponde à diversidade é a multiplicidade privada, do centro e deste centro aberto ao mundo, tal como se oferece a nós. Teremos encontrar o sentido e que adoram então a ser tudo de todas as maneiras. Esta versão da música civil corresponde quando se salva ao aval de campos, que se derrama numa inovação galógica tumultuosa das sensações e movimentos que o espetáculo do mundo lhe aposenta, com a mesma determinação que leva a errosa-la. Em vez da acesse da circunciência acerca do poder das palavras para significar, repetar o sentido das coisas, não temos com o aval de campos uma autêntica erótica verbal, deixando-se o supor de uma confiança mitológica na linguagem. Sem esta confiança, as festas coéticas, as celebrações neuroficcionais, da ordem que não falam que nunca teriam visto o aval de campos, ou a fazenda das montas, o amanhã pequeno, o último figurino, ou artigos inúteis que toda a gente quer contar, etc., etc. Esta viação inserçalada, tentativa para se conferir o sentido do trabalho da situação de si, como desejo, e do desejo como essência do real, inspirou a um dos mais sérios poemas de sua cantos. Mas como todos os leitores do autor teria sabido, essa teatralização pseudo e soberana do seu eu não é menos o decepcionante que a teatralização minimalista de inovação solar de Alberto Caído. O sentido também não compensará o seu opê, depois da exaltação, de afligir a aceitação de uma branditude de vida e da vida como branditude de energia, a árvore do campo universal proeta por essência e o sentimento da náusea e do novo sentido da existência. Mas também aquele que no final cérebro de um mesmo tratamento deixará aflorar uma espécie de sorriso atravessando e resgata-se em compreensão e uma vida sobre o momento falhada. Falhada por se ter pedido ego de todos os sonhos do mundo, e consciente de que mesmo os mais sublimas só se escraudam entre constelações o espreendedor nenhum da vida. Perdida na linha do cúmulo da verdade, innecessível e mesmo impossível de divulgar, a luta pelo sentido não estrada essencialmente no domínio do conhecimento objetivo da realidade nem da vida nem do eu, mas no mínimo das palavras, quer dizer, no âmbito da própria linguagem. Comparada com a luta que estava no coração da linguagem e que tem a linguagem mesmo como objeto, toda a busca de sentido metafísico ou etológico de pessoa a respeito do eu, do mundo ou de Deus, é de algum modo de secundária. Se não fosse assim, pessoa teria sido apenas um grande poeta romântico, exacerbado, vencido da tomão pela distância do seu projeto de conhecimento fausto e o objeto inacessível e impensável da sua busca. Mas o centro dessa busca, que fez dele uma referência capital da modernidade, não é outra coisa senão a própria poesia. Da sua vida, um dos seus melhores exigentes descreveu que nada nela aconteceu que não tivesse sido iluminada pela substância índima da sua palavra. É por consciência aí que está lá a autêntica busca do sentido. Todavia, na poesia, como resultado, no poema em que o sentido da existência se levaria como sinónimo, também não me contamos aquilo que sob a forma de busca do sentido, pessoa procurada em nosso poema. Como propriedade, a poesia não goza de nenhum privilégio. Pelo contrário, pessoa experimenta o seu contacto com a mesma sensação, o mesmo sentimento de idoneidade, o mesmo ampliado, que tudo lhe comunica. Não é a poesia que lhe pode revelar ou dar sentido, ou melhor, ser a casa do sentido por excelência. Gênio! Neste momento, os cem mil servos concebem pessoas gêmeas como eu e a história não matará cansado nenhum. Não há graças que tenha um estrum de tantas conquistas futuras. Não, nunca eu em mim. Em todos os manicórnios, há dois malucos com tantas certezas. Eu não tenho certeza nenhuma se o mais certo ou menos certo, não, nem em mim. Uma naturalidade mais sarcástica ainda. Graças a Deus que estou doido. Que tudo quanto o Dei me voltou no lixo e como custo o tirado ao vento e me dispersou pela cara livre. Poesia transcendental, já a fiz tão bem, em grande rato os livros também já por cá passaram. Portanto, nenhuma idolatria, nem da poesia, nem do poético. O sentido é que a poesia busca, tem o que pode oferecer. Outrora, talvez, devera escondar, esse dom de buscar e nos pôr em contato com existências essenciais, como a magra do último subtilégio. Mas a musa moderna, a modernidade como musa, já não tem-se poder. Os sentidos, poemas, estão para sempre separados, pois que o eu, o de poeta, nos tampanhos do sintosom, não é mais do que a pura ficção. Ou, talvez, mais dolorosamente, um desejo de rosto, um desejo de sentido sempre adiado. Os sentidos, os amigos, os antigos, evocavam as musas. Nós, evocávamos a nós mesmos. Não sei se as musas apareceram. Seria sem dúvida conforme o invocado em invocação. Mas sei que nós não aparecemos. Quantas vezes eu me tenho pregonçado sobre o poço que me suponho e o barito há para ouvir um eco e não tenho ouvido mais que o visto. O vago ao voo escuro e a água expandece lá na neutralidade do fundo. Nenhum eco para mim. Só a água deve-me matar deve ser a minha como é que deve-se a outra. Podemos parar aqui como pessoa junto do poço da ilusão que nos envia o eco de uma questão que bem considerada ao menos para ele não tem sentido. Nem a realidade nem a sua transfiguração sobre mim suportam o peço de uma questão como do sentido. Em torno de que podemos então formular se abrirmos o livro dos assossego em que a pessoa resolve revolve todas as interrogações acerca do sentido da vida do sentido do sentido apercebemos-nos de uma questão ou antes o lugar que ela exerce lá onde se encontra neste escravinho de enlaçada a questão do sentido e a questão do sentido se chama provavelmente a gramática. é nesse livro sem par que a pessoa escreve que um exigiativo mal colocado perturba a ordem do mundo qualquer palavra que não diz de uma hora ou outra essa ordem do mundo que ela é o frágil divino suporte é uma fílula do caos e da iluminação nós temos direito ao erro nós somos íntimos e sujeitos ao erro mas nós não temos o direito de nos enganar nas palavras ou como ele escreve com ironia não é porque beijamos a túnica de Cristo que podemos cometer erros de ortografia o verbo é o sentido o sentido é o verbo exato nada é real na vida que não seja pelo símbolo facto que foi bem escrito muito obrigado eu peço-me desculpa porque eu estou infeliz desta reputação acho que ninguém se sente a última eu disse pelo contrário portanto todos os graus pela sua ideia e pela relação que fez e penso que temos o tempo para para perguntas 5-10 minutos e não sabe não sabe o que fazer perguntas se não lhe fez e quando estava a preparar o texto de poder e vários estudos do Mojois de Sera sobre a pessoa e num desses estudos, que é sobre Nietzsche e Pessoa, o Mojois de Sera contrasta a pessoa com o Camões dizendo que a pessoa não é o super-Camões, é o anti-Camões, porque na verdade o que o constituía essencialmente era uma incapacidade para amar, como Fausto. Estava a entender um bocadinho sobre isso, se se sujeitar a alguma coisa. De fato, o primeiro que eu penso é, na verdade, a pessoa que escreveu os trágicos, já não se pode responder nada de que essa pessoa não existe. Agora, em relação a essa questão precisa de poucos, não é? Vá, quem sou, o que se deu, que não era Camões, foi ele mesmo, Fernando Pessoa. Não é, estava-se por acaso, que a figura, digamos, literária e a mítica, do ponto de vista cultural, que a única portuguesa com quem ele pretende, muito jovem ainda, me disse, mas eu me disse com toda a gente que encontrava, não é? A única pessoa provavelmente com quem ele percebeu-se indiretamente, eu chegue-se, Deus dos deuses. Mas com os outros, mesmo Virgílio, Wilton, etc., eu, aos vídeos de Itália, estava disposto a dizer que eu não tinha nada para lhe ensinar. E o Camões, talvez tivesse alguma coisa para lhe ensinar, mas não era indecido, que para eu trovasse, porque Camões pretende uma esfera, não é? Um pecado, não é? É um poeta, diz-se, gueta, gueta da ação… Mas também já com sinais, de que a verdade e o sentido não são inacessíveis ou opatos. é verdade que ele dizer o tanto que não como se tem um sentido tão profundo, tão angustiado tão angustiante de que nós somos incapazes de dar-se o sentido àquilo que nos deve querer aos próprios como tinha Fernando Pessoa nessa mesma esfera de Camões e todavia há uma coisa que distingue é que na literatura portuguesa o momento de Camões foi o primeiro momento em que à sua maneira tal vez como Shakespeare que ele está já quase próximo do meu tempo para um e para o outro o tempo humano o nosso tempo subjetivo a esse diálogo do tempo dos texos dos agravos do ocidente o tempo de ensino dos seus bons como diz Shakespeare quer dizer que já não tínhamos essa confiança ontológica na nossa capacidade de ler o mundo de o compreender e sobretudo até de o determinar já há em Camões qualquer coisa que está virtualmente a apontar a um futuro onde deveria escrever se Fernando Pessoa queria superar pessoas depois de um momento fazer uma pergunta fez várias referências a Heidegger e fez caças a Anísia que estava no título da apresentação eu perguntava ambos os filósofos encararam a crise do sentido na modernidade se calhar com soluções diferentes acha que o professor é um poeta mais litigiano eu acho que eu não acho que o conheci porque por nada talvez só podemos saber o nome eu nem sei se eu sabia o nome mas podia ter lido em inglês ou em francês naquela altura acho que não era possível ler a Heidegger é que é porque o resto ele considerou a Anísia em várias situações e a Seda eu acho que o Fernando Pessoa não eu 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 não que hoje podia dedicar é o facto de que para Heidegger a essência da modernidade a leitura que ele faz do que foi o percurso anímico cultural mental do que desanímico ocidental em particular é a essência da essência da seria uma versão curiosa de uma queda no sentido bíblico do termo uma queda sensacional sensacional é que desde muito solar do pensamento ocidental representada pela filosofia grega pré-socrática que o pensamento ocidental não tem sido outra coisa que o esquecimento desse momento inaugural em que ser e sentir sobre si se ilumina um ao outro portanto o esquecimento do ser é o esquecimento desse momento em que o homem e o universo ou a sua leitura se são visos de uma maneira positiva e que nós temos perdido é verdade porque essa é uma intuição que é uma intuição ele deve a ser intuição a Nietzsche foi o Nietzsche que é o primeiro grande crítico da cultura ocidental enquanto cultura helénica socrática platónica socrática e toda uma e neste momento ao nível mais sofisticado nas últimas discussões filosóficas de Badiou Deleuze etc uma das preocupações das obsessões do pensamento ocidental na medida em que ele ainda pensa que está no centro do mundo o que começa a ser discutido é que é de superar uma vez para sempre aquilo que continua a funcionar como eu gostei da referência que é a separação entre ser e aparência e essa essa primeira leitura é a leitura platónica portanto é facto que uma parte da inspiração do mundo ocidental a partir de Kant foi foi de vencer de recusar realmente a visão anatónica do mundo e provavelmente isso não acabou terminou o mundo não acabou ainda uma das coisas que eu vi de Leuze dessa preocupação mais fantástica era de que o sujeito humano quando está o homem a nós o pensamento moderno é não há um fantasma anterior não há um momento foi o momento em que ser e verdade se confundem mas que não há outra forma de verdade que a citação do que é e não no caso de no caso de Nietzsche o casal de além do mundo do outro não anterior mas pós nunca muitos pensamentos mais importantes da atualidade é o facto de que é o homem o dador de sentimento e ao mesmo tempo aquele que é atingido pela dificuldade em seguir convencer-se que o sentido é unicamente aquilo que racionalmente e humanamente os homens podem conferir sobre das filósofas e assim eu preciso de todos esses filósofos o que eu comia sumindo do baruletanolim provavelmente teve uma pouca sorte de olhar quando era muito jovem e não estava a perceber nada o que estava a dizer um pouco uma coisa sistematidária por exemplo quando saí à universidade depois de ter comunicado estudos científicos e perguntei que eu queria ler os livros que li de Nibes que eu nem sabia que era e não sei que é que eu tive naquela altura da leitura de Nibes no Sino dos Tentos Anticristo curiosamente as pessoas não têm ideia hoje é um filósofo enfim o topo dos topos o mínimo vital filosófico que é que Nibes pensa que é que Nibes é sempre naquela altura era sobretudo uma grande expressão menos no realismo no sentido de pessoa do ameritismo era o homem que recusava o Estado outra coisa mas também tinha essa responsabilidade era sobretudo um grande discípulo de Schopenhauer eu acho que naquelas primeiras leituras de Nibes que eu fiz só fiquei uma frase que nunca me esqueceu com as coisas infinitas eu li essas coisas se furiam devastador terrível e diziam o amor o amor é a ruta mortal dos sexos não percebi bem ainda hoje não percebi mas naquela altura nem mesmo preciso uma vida inteira para perceber essa frase não percebi digamos foi um filósofo que nunca nunca tinha Nietzschean não por não são reformas de vontade de poder etc mas paradoxalmente pelo seu otimismo o seu otimismo vital quer dizer quem é uma pessoa Curiosamente, há alguns que estão estudando as relações, possíveis entre a pessoa e o ex, a pessoa que tem o ex, o síndrome, a pessoa. São opiniões diferentes. Em pessoa é difícil encontrar qualquer coisa que a montanha é dito, não tem exatamente outra coisa diferente, por outras situações e por outros motivos. Mas, não só a referência, só a germanidade, no sentido já quase pré-racista ou racista ou mentalmente, que não é propriamente a forma que o paganismo, tal como eu entendi, não é propriamente a forma de uma das pessoas possíveis. E isso... Nietzsche, pelo conhecimento dele, é começar, depois da forma que eu leo, basta ver o manifesto. Eu acho que esses manifestos são, do ponto de vista formal. Há uns ecos bem necessários de certas diatribus famosas de Nietzsche, e sobretudo certas justos culturais, que eram bórdicos, fantásticos, que Nietzsche é autor, e que o jovem pessoa realmente emitou. Agora, não sei se... Eu penso que, entre eles, a referência deles nunca deixou de funcionar um texto, do Fernando Pessoa, da maneira mais ambígua. Provavelmente, não sei se as pessoas que estão trabalhando... A temática de uso em pessoa não tem sido abordada de uma maneira central, não só porque a palavra circule em todos os textos, mas porque é difícil. Porque o discurso de Deus é um discurso imposto que, em outra instância, não é propriamente uma instância filosófica propriamente dita, o direto, o senhor entorno, possa não ser incompatível com o governo. Não sei. Confesso que... Não era... Carly Ester que lhe havia proposto para mim. De que advigaste? A frase que eu sigo um discurso qualquer. Verdadeiramente... Ninguém sabe aquilo que eu disse, que verdadeiramente disse. Mas se possa dizer toda a gente. Se possa dizer toda a gente. Não é uma frase que eu quero falar aquilo que eu disse. Toda a gente. Nós falámos para nos falar. Isso a gente sabe. Além disso, o conteúdo dessa coisa realmente será discutido permanente. Nós estamos aqui para nos interpretar uns aos outros. Para aprender a perceber o que é que realmente... Nós fizemos uma vida inteira a não chegar até muito para isso. apenas. Não, eu acho. Não vou deixar que parte de escrever... Mas é bom ver aqui uma realidade. Existe uma... A posteridade do plano de pessoa, que é uma coisa em si, é uma coisa fantástica, já não é uma escola filosófica, não é um por razões da agenda cultural, nós somos uma seita, uma seita, uma seita que sobe, e eu ainda tenho razões diferentes para ter entrado nessa seita, e a razão que tenho é o texto daquele senhor, não deixo aqui aquele senhor, porque aquele senhor não escravia para ninguém, realmente é a coisa mais famosa, todos os grandes autores não são sujeitos dos seus próprios textos, os textos é que resolveram aquilo que viram a missão, e nós encontrávamos sempre, pelo menos porque não se sai intacto, nós não podemos ser indiferentes daquele texto, aqueles textos não são textos, são textos exatos, são mensagens misteriosas, estranhas, e eu percebo que, de umas passões, no fim, ele considera 700 páginas, chegou à conclusão que ele era um mistificador, que ele era um mistificador, que ele não era só um mistificador, ou que era uma mistificação de um tipo especial, e nós estamos todos assim, a gente sabe, a gente sabe, que ele era um mistificador, mas não é um mistificador, mas é um combate que vale a pena, mesmo se nos encher os outros, o talk-out, nunca o knock-out, porque há muito tempo. Podemos explorar isso sem filme. Mas eu acho que a vossa geração, a vossa geração, já é geração pós-livros da Sossego. Agora, se o livro da Sossego tivesse sido conhecido mais cedo, teria notificado muitas das perspectivas que foram nascendo sucessivamente com esse jogo infernal que ele instituiu, ou que ele próprio era prisioneiro, dentro do banho. O que ele fez foi escolher a ficção, como é que nós sabemos, não é? A leitura, a leitura natural da pessoa, não há natura natural. O homem não é um ser natural. Também não é um ser sobrenatural. Nada é entre uma coisa e outra. E isso é uma pessoa. Podemos falar aqui. Porque temos como uma pessoa. Não é que ele, como diria o Fernando Pestu, o meu amigo Osílio Ferreira, que ele se negasse pouco. Não. Ele é inajustável. Nós é que nos estamos gastando. Mas todos os grandes autores deram que é isso. Não só a minha relação são eles próprios. Mas para aquilo que nós somos, não é? Como seres pensantes, exigentes e sonhantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.